Olha aí, Mendy tá ali já fazendo a cobertura, recuperou o Mendy, ligou no Mbappé que já viu o Rashford passando em profundidade, disputou o Rashford com o Rubem Dias, chute colocado, golaço, depois de uma recuperação do Mendy, saiu o gol. Beleza, Brizzy de volta com mais um vídeo do EFootball 2024 e vamos trazer mais um jogador aí pessoal, um lateral defensivo muito, muito bom mesmo pessoal, que se encontra aqui né, muito fácil de encontrar ele pessoal, você vai na Europa, tá, vai na Liga Espanhola e aqui vai no time do Real Madrid pessoal, e aqui a fera tá aqui pessoal, logo aqui você vai encontrar ele. Tô falando do Mendy galera, sim sim, lateral defensivo muito bom pessoal, que também joga de MLE tá, eu já contratei ele, por isso que eu não vou contratar, forma física e normal, beleza, eu vou só mostrar pra vocês aqui como eu upei ele, beleza pessoal, aqui eu já upei ele, já contratei ele, beleza, e aqui é o seguinte galera, o que que você vai fazer, primeiro aqui eu vou mostrar como eu upei ele tá, pra vocês que quiserem fazer igual aí, progresso, tá aí ó, foi 3 no passe, 2 no drible, 8 na destreza, 12 em força nas pernas, 2 em força na bola aérea e 11 na defesa pessoal, o Mendy ficou assim tá, 90 de overall, mas quando ele vai pro time ele fica 94 tá, ele ganha 4 ali de overall com essa ficha que eu fiz, ele fica assim pessoal, talento defensivo 80, desarme 83, agressividade 80, dedicação defensiva 87, velocidade ficou com 92 ali, aceleração 89, resistência 92. agora vamos ver no time tá, vamos colocar ele aqui no lugar do Davis, e aqui a gente vai ver com ele agora no time, beleza, lateral defensivo, joga de MLE também, e aí pessoal, ele tem aquele up né, muito bom, olha isso, o talento defensivo vai pra 82, desarme 85, agressividade 82, dedicação defensiva 89, 94 de velocidade, 91 de aceleração, 94 de resistência, forma física normal, tem 360, corte com virada, controle com a sola, cruzamento preciso, afastamento acrobático, espírito guerreiro, e ainda eu coloquei nele pessoal, carrinho, marcação individual, é bloqueador, é um lateral defensivo de respeito pessoal, então bora lá pessoal, na gameplay, ver tudo do que é capaz de aprontar o menino Mendy, lembrando pessoal, ele é um lateral defensivo, se surgir a oportunidade de dar uma assistência com ele, beleza, a gente vai fazer, mas a objetividade dele aqui é defender bem pelo lado esquerdo que é o lado dele, beleza? Então bora lá pra gameplay, dito isso, bora! Tá aí galera, adversário encontrado, tá aí, nosso time veio tudo bem, o Mendy veio a fim de jogo, lembrando né pessoal, gosto sempre de reforçar que é um lateral defensivo, né, estilo de jogo, então, geralmente eles não passam ali do meio de campo, né, é mais do que obrigatório ele cumprir essa função, né pessoal, de ficar ali na intermediária ali, do meio de campo pra trás, pra dar aquela contenção que a gente espera, olha aí o time do adversário, hein, time bem defensivo, mas ao mesmo tempo sai pro jogo, né, por causa dos pontas ali, beleza, bora lá, aí, olha aí, o adversário já veio pra cima, hein, tem o Ivem ali, saiu jogando, Ronaldinho Gaúcho, bola em profundidade, de Beckham, vamos fazer aquele cruzamento, né, que é de lei, olha aí, levantamento, Dida saiu do gol, essa atualização do eFootball 2024, o Dida tá muito bom, viu galera, melhor do que no eFootball 23, eu tenho o Dida e posso realmente constatar isso, lá vem ele com o Rafael Leão, Isaac, fez o giro, lá vem o Isaac de novo, tira daí com o Libali, Ronaldinho Gaúcho disputou no alto, sobrou no Rafael Leão, é, filho, colinho, né, vamos lá, Mendy recupera, vamos tentar empatar e já virar logo, Mendy, velocidade, bom passo pro Mbappé, Mbappé vai buscando a linha de fundo pro Ronaldinho Gaúcho, já viu o Rashford, Marquinhos, afastou, vamos ver, lá vem ele, ele tá com medo do Mendy, hein, ele tá com medo de vir pra cima, que o Mendy é marcador, já pressionou ali e já deu resultado, Ronaldinho Gaúcho, abriu no Beckham pela direita, Beckham tentou passar do Nuno Mendes, galera, lateral esquerdo muito bom também, também é o Nuno Mendes, hein, eu gosto muito da gameplay desse cara, mas enfim, bora lá, Mendy vai tentar recuperação e já ligou no Mbappé, Mbappé ligou em profundidade pro Rashford, vai disputar com o Rubem Dias, sobrou pro Rashford, bateu colocado, depois da recuperação do Mendy, que gerou o nosso contra-ataque, galera, Mendy, galera, pode escalar de olho fechado, que você vai ter um lateral defensivo melhor do jogo, galera, se vir uma cartinha especial desse cara, eu vou em busca sem medo, galera, porque é o melhor lateral defensivo esquerdo do jogo, se chama esse cara aí, ó, Mendy, beleza? Não tem pra ninguém, família. Vamos ver agora, né, vamos tentar a virada, vamos buscar a virada, vamos continuar pressionando, vamos continuar em cima. O Naldinho Gaúcho, no Rashford, Gervard, ó, o Gervard tá bom, hein, tá bonzinho, tá com a gameplay boa. Nuno Mendes, vai tentando ali o passe pro Isaac, Messi, vamos tirar logo essa chapada aí, o cara já vinha preparando, olha aí, boa bola, Theo, Beckham, que isso, cara? Zagueiro tirou o nosso gol, vamos lá, finalzinho de jogo, mas ainda tem emoção, Rafael Leão, tentou o passe, não saiu muito legal. A gente já substituiu, tiramos o Mbappé, colocamos o Rafael Leão, tiramos o Ronaldinho, colocamos o Eze, tiramos o Rashford, colocamos o Theo, e mantemos aqui o Beckham pela direita, mais atrás no Wambisaka. Wambisaka carrega. Já deu no Beckham, já viu passando pelo meio o Theo, olha aí, recuperação, vamos, Rafael Leão, que isso, vamos fazer o gol, time, não, Rafael Leão, bate pro gol, foi travado, é lateral. Vamos tentar aqui. Um último suspiro. No Mendy, o adversário chutou pra linha de fundo. vamos lá, mais uma vez. Mendy. Vamos ver, o que que dá. Que isso, meu filho, para com isso. Vamos, meu filho, se apresenta ali. Boa, deu certo, Rafael Leão, levantamento, Valverde, corta, escanteio, galera. Vamos ter emoção até o último segundo de jogo, nessa gameplay excelente do Mendy, hein. Se estamos ganhando, é por causa dele. Vamos fingir aqui que a gente vai bater com o Rafael Leão pra dar tempo do goleiro chegar. Sim, o goleiro já chegou lá na área. Vamos ver, vamos tentar cruzar lá pro Schumacher. Já pensou ele fazer o gol igual o Provedel no finalzinho? Mas só que aqui vai ser os 92. David Beck, ajeitou, com carinho. Levantamento, quem é que chega? O Van Dijk, cabeceiro, defendeu o Dita, meu Deus do céu, tiro daí. Eita, acabou. Mendy aí, focado, né, pela câmera, um dos melhores em campo. Excelente partida, galera. No primeiro tempo a gente foi mal, mas no segundo tempo a gente tomou o jogo de volta pra gente e a gente dominou, né. Fomos muito superior, quatro chutes, só no, três chutes, né, só no segundo tempo. Tá aí, o Rash foi o melhor em campo junto com a dupla de Zaga. Na verdade, né, o quarteto ali de Zaga, né, foram os melhores em campo. Então é isso, galera, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu e fui!